Oh shi- Turkey Bucks Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! E eu suponho que precise de uma moeda NITEL Hoje, o Capitão Cão está levando dele em pé para visitar o CAPITÃO! AAAAAAA Barcos salva-vidas, resgatam salva-vidas Quando elas ficam em salva-vidas QUÉ? Motor de foguete! Pé e sua família vieram a fenda para fazer suas contas Por que não prova uma? Nunca não! AAAAAA Vejam, ele canta! Podemos comprar um, papai? Não Pelo céu flutuando Passeando sobre a AAAAAAAA MÁAY Olá a presa! AAAAAAAA 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 Não! Coma um e me diga o que você acha? Isso tem sabor de... Bosta Nossa Cala a boca Ava Maria, mãe! Coca-Cola, espuma Um cepo de madeira Os dois, por favor Não Coca-Cola, espuma Um cepo de madeira Não pode ter os dois Os dois, por favor Você parece burro! O meu papai ainda não chegou E quem disse que isso é problema meu? É mesmo? É mesmo? O show deve continuar! É o que mais gostamos Enquanto ela brinca Nós todos caimos Né? 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 Maravilhoso! Rô, rô, rô! O senhor veio ver a nossa peça, papai noel! Não Falou, seus otários! Ah, 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 é assim Em cima Vai pra barco Um baixo Vai pra barco Uma Tendência Podemos colocar o J4 NELE Eu acho Bora! Não vai não! Isso pode ser um pouco perigoso Meu nome é Ari E eu não estou nem aí Falou, seu otário! Nossa! Nossa! Talvez a boneca queira pilotar o avião. Nunca não! A boneca vai ficar bem. Ei, rapaz... Pronto, papai? Não! Ihhh! Minha boca! Heheheha! É sua vez, pet! Omae wa mou shindeiru. NANI?! O corredor está passando o papai no aspirador-tapete. Que lombra foi essa do... E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador. Oxi! As torradas! Errou! Errou! Nunca não! A Tidus gostou de seus dentes. E a sua fami- No barco do vovó Piggy! Um... Burro! 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 Uh! Ah! Ah! AQUI estão o Pedro e o Danny. E aí